Isco, Morata, remate de Morata, grande golo, grande golo do Real Madrid, Álvaro Morata a puxar da colatra atrás e de pé direito a fazer um grande golo no Santiago Bernabéu, estava difícil mas o Real Madrid abre o marcador aos 5 minutos da segunda parte por Álvaro Morata. Um golo suntuoso do Álvaro Morata, ele não tem tido muitas ocasiões para arrematar a baliza, já tínhamos identificado essa circunstância, mas aqui recebe a bola, faz a rotação e já sabe onde é que vai meter a bola. O Isco começa a acelerar, coloca-lhe a bola pelo chão, depois um toque para a direita. Alventosa deixou fugir, Morata. Ele aqui nem precisa de olhar para a baliza, já tem a percepção perfeita de onde é que vai colocar a bola. Sérgio Ramos, mais rápido agora do que Florin Nandoni, depois Andorin não desistiu da jogada, como é a sua característica, atenção ainda ao Deportivo da Corunha, o pontapé, grande golo. Roselu empata o jogo no Bernabéu, muito mérito para Florin Nandoni, que conseguiu ganhar a bola a Sérgio Ramos, não desistiu da jogada o Internacional Romeno e Roselu tem um tiraço que faz o empate no Santiago Bernabéu em Madrid, marca o Deportivo da Corunha. Aos 18 minutos da segunda parte por Roselu. O Roselu também não se inibe muito nos festejos, porque é um grande golo. A Corunha festeja, Casemiro aqui afrouxou, precisamente porque o Andorin é um avançado muito agarrido, Casemiro aqui não pode afrouxar contra um avançado destes. Ele é muito agarrido na conquista da bola, muito combativo, recuperou, e depois é o Gil que entrega a bola ao Roselu, um pontapé implacável para dentro da baliza do Keila. É exatamente, era Casemiro e não Sérgio Ramos, e o remate é fantástico, mas há muito mérito do Romeno Florin Nandoni. A bola vai tão ao ângulo que aquele plano quase nem apanhava a bola. E aí vai de novo o Deportivo, com perigo, Nandoni. Cruz a Nandoni, atenção, pode ser o 2-1 para a equipa galega, aí está o remate e o golo do Deportivo da Corunha. Roselu faz o 2º golo da equipa de Garitano e o Deportivo a surpreender no Bernabéu e a lançar agora uma forte preocupação aos adeptos do Real Madrid. Como tudo muda no instante. O Roselu, que foi um jogador do Real Madrid, é ele que neste momento está a virar o jogo de pernas para o ar, a colocar a bola por entre as pernas do Keila. E é o Roselu, como tínhamos dito, que foi treinado pelo Mourinho e foi utilizado aqui no Bernabéu, por exemplo. Ele marcou um gol no 8-1, com que o Real Madrid bateu o Almeria na altura a passo do Cristiano. E agora está aqui a protagonizar o autêntico golpe de teatro. Então os gols de Roselu Luiz, duas assistências para o gol de Nandoni. Parece que a bola não passa por entre as pernas, mas passa por baixo do corpo do... Não passa mesmo por entre as pernas do guardaí. Passa por baixo do corpo do Keila. E aqui o desesperto de Sérgio Ramos a ver a bola encaminhar-se para a baliza. Muito bem, o Nandoni a esticar, levar o pé. Depois o Sérgio... Lucas Vásquez. Cruz a Lucas Vásquez, o cabeceamento para o golo. Está feito o empate no Bernabéu, o cabeceamento de Mariano Dias. Aos 84 minutos, 39 da segunda parte, Mariano a empatar o jogo. O Real Madrid a acreditar e a conseguir chegar ao empate aqui por Mariano Dias. Mas faltou a barreira do Depor na zona média. Vamos ver aqui o Lucas Vásquez que vai perfurando em direção ao meio. Mas depois falta ali uma barreira mais firme para evitar o cruzamento. É um bom cruzamento de pé esquerdo do Lucas Vásquez. Que é um lance ali um pouco atabalhoado, mas o Mariano vai na confusão e cria desconforto ao Sidney. Também parece que a bola bate nas costas do Sidney. E aí... Levanta a cruz, cabeceamento e o golo do Real Madrid. Estava a falar nele, Sérgio Ramos. Aparece derrumpante a cabecear para o fundo da baliza do Deportivo da Corunha. Aos 92 minutos, Sérgio Ramos faz o 3-2 para o Real Madrid. É um final de partida extremamente emocionante. No Bernabéu voltam a celebrar os adeptos da equipa merengue. Nestas jogadas o homem é o melhor. Não há volta a dar. É incontornável o mérito que temos de dar ao Sérgio Ramos no ataque à bola em situações de bola parada. Cá está, o cruzamento é do Toni Kroos, o pontapé de canto e aumentada fantástica. Inicialmente o foge muito bem da marcação. Tudo no ar, Sérgio Ramos. É um verdadeiro espetáculo este voo de Sérgio Ramos. O golo de cabeceamento fantástico do Internacional Espanhol. A intuição do momento certo para disparar a desmarcação e depois em suspensão agilizar o cabeceamento.